Música Meu amado, de alma tranquila Ressuscita todo dia Cada vez que o sol destapa Sua silhueta sombria E desenha-se namor-mos Na minha querência vazia Senhor das manhãs de maio Serva este mate pra mim Que eu venho a tempos de lua Minguando sonhos Assim Os que eu posso Sonho aos poucos Os que eu não posso Dou fim Silencio quando posso Quando quero sou estrada E viso as coisas do tempo Bem antes da madrugada Numa prece Que me lembro Refato minhas corações Pai nosso que estás no céu Descisa e virá os galpôs Música